E agora a gente vai mostrar pra você o talento de um artesão que está modificando a paisagem da Praça Central de Cravinhos. O Natal nesta praça em Cravinhos tem uma trilha sonora diferente, a da motosserra. O artista que transforma a árvore morta em obra de arte é o Pio. A escultura minuciosa em madeira é resultado de 20 anos de dedicação. Eu comecei serrando madeira, cara. O cara cortava lenha pra zolaria, pro pessoal, pros fornos e a gente cortava lenha. Comecei assim, fazendo... Aí depois comecei a fazer banco, mesa. O convite para mudar a paisagem da praça veio da prefeitura. A figueira centenária tinha 20 metros de altura e morreu por causa de um fungo. A espécie, a figueira, né, Benjamim ou Ficus Benjamim, ela comumente tem um fungo que dá na raiz que a seiva acaba secando de uma hora pra outra e as folhas caem de uma vez mesmo. O que acontece? Quando a gente percebeu esse problema já era tardio e a gente não podia fazer mais nada e a árvore foi dada como morta. Aos poucos, troncos e galhos que iriam para o lixo vão ganhando as formas de anjos, corações e cupidos. A árvore, esculpida na popular Praça dos Namorados, já tem nome. A nossa praça é histórica, ela tem todo um contexto já do encontro das famílias, dos namorados, onde vinham se conhecer. E aí demos o tema, então, vamos fazer uma escultura do amor. Então se tornou a Praça, a Árvore do Amor. A árvore que virou escultura será a nova atração da praça e permanente. Tio está acostumado a transformar madeira descartada em festa para os olhos. O filho e os sobrinhos estão no mesmo caminho. Muito bom, né, muito gratificante. Desde novinho, desde a minha existência no mundo, né, já estar junto com ele aí, dando uma força sempre aí que ele precisa, é muito bom. Esta outra árvore aqui na mesma praça também já foi afetada e deve ser a próxima a passar pelas mãos do artista. A Prefeitura de Cravinhos ainda não bateu o martelo, mas já existem algumas ideias, como por exemplo, fazer uma casa na árvore. Até lá, a Árvore do Amor é a menina dos olhos de quem passa por aqui e não resiste a foto nem poupa elogios. Ficou linda, perfeito. É um ponto bem criativo, mas para as pessoas ficarem olhando, né, as crianças adoram. A Árvore do Amor vai ser inaugurada antes do Natal, depois de um mês de trabalho duro e muita inspiração. Minha inspiração é minha família, cara, eu dedico para eles, que é algo que iria para o lixo, o pessoal ia descartar, ia queimar, sei lá o que fazer. E a gente está, literalmente, dando vida para ela novamente.